Pergunta do Rafael aqui. André, você acha que o mercado arranca em qual momento e qual o melhor gatilho? Rafael, eu acho que a gente está preparando agora um momento distilling, que eu gosto de falar, que é o momento em que as métricas, por exemplo, melhoram. A gente olha, por exemplo, uma métrica de long-term holders, que são os investidores de longo prazo. Esses investidores de longo prazo são caras que geralmente, ou probabilisticamente falando e comportamentalmente falando, eles são caras que vendem no momento de alta e compram no momento de baixo. Então, é um cara que está fazendo isso de maneira recorrente. Hoje, a gente está em um patamar de 71,7% dos bitcoins estão em mãos de investidores de longo prazo. Isso, pessoal, quer dizer que essa é a quantidade de bitcoins que o comportamento dele é não ser vendido no momento de queda e simplesmente ser mais acumulado no momento de queda e só ser vendido no momento de alta. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente está vendo dados de saída de dinheiro das principais exchanges do mundo, saída de bitcoins. Ou seja, falta bitcoin para o pessoal que quiser comprar aqui de fato. A gente está vendo o corte de juros começar a aumentar a liquidez no mundo, que sempre foi drive de valorização para o bitcoin aqui. E esse drive de valorização para o bitcoin, no cenário macro, ele está começando a ser montado. Então, quando a gente olha todas as perspectivas, a gente vê um cenário muito positivo. É a pergunta que fica. Beleza, por que o preço não está andando? Eleição americana. Por quê, pessoal? A gente está falando que o FED, os bancos centrais, eles podem até gerar essa liquidez para as pessoas. Então, você está gerando liquidez, entregando alguém de crédito mais, mas o investidor, ele sempre vai ter que tomar a decisão dele a partir do ponto de vista do que ele quer investir. Então, o que esse cara está passando hoje numa sinuca de bico? Ele está pensando, pô, tem uma eleição aqui que está totalmente indefinida. Uma hora, um lado parece que vai ganhar, o outro vai ganhar. Parece que se acontecer um fato na semana antes da eleição, pode ser decisivo para a eleição acontecer. Pode ser decisivo para um lado os democratas ou os republicanos ganharem. E isso, pessoal, a gente vai saber só às vésperas se vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer algo que seja muito pesado para o pessoal dos democratas ou para os republicanos. E isso vai levar aqui a uma possível decisão da eleição lá na frente. E é essa eleição que é o problema. Porque o investidor está aqui pensando, quem vai ganhar? Quando ganhar, eu boto minhas fichas onde eu acho que esse cara vai governar melhor, para onde ele vai puxar o ponteiro aqui de investimentos. E é isso que trava. Então, respondendo essa pergunta diretamente, na minha visão, o mercado arranca muito mais depois da eleição. Agora é um efeito estilingue. E aí, a gente vai viver a porrada só depois de novembro. Mas acho que no agregado, outubro, novembro e dezembro, eles vão ser ótimos meses para o mercado cripto. Vai ter o Metric Days, a gente tem Long Time Holder crescendo, a gente tem saídas de dinheiro das exchanges, a gente tem corte de juros americano e corte de juros no mundo inteiro também. Perfeito? E aí, a gente tem que ver com o mercado cripto. Obrigado.